Hei hei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado e hoje venho-vos trazer uma tradição aqui do canal, é verdade, venho partilhar com vocês os meus presentes de aniversário e de Natal. Antes de passarmos para o nosso vídeo pessoal, queria aproveitar para vos desejar umas boas festas, mesmo que seja um bocadinho mais tarde mas devido à marca e ao lançamento de Natal do Baianês Rochinha, eu não tenho conseguido conciliar tudo e portanto, nesta altura, a minha equipa precisava mais de mim e portanto, eu estive um bocadinho mais ausente aqui pelo Youtube. Espero que o vosso Natal tenha sido bom dentro do possível, eu sei que este ano as coisas são um bocadinho diferentes do usual e sei que houve muita gente que se teve que isolar este Natal, mas espero sinceramente que vocês tenham conseguido aproveitar e que esta distância nos permita a nós perceber o que é realmente importante e focará-lo na nossa vida que são as pessoas que nós amamos e com quem convivemos e por vezes damos como garantidas na nossa vida portanto, mesmo que tenha sido à distância, mesmo que seja por uma videochamada, espero que vocês tenham conseguido reunir todas as pessoas que vocês mais amam e dar-lhes a devida atenção e sem mais demoras, vamos então passar para este vídeo que eu sei que vocês adoram e que vocês normalmente ficam muito entusiasmados para ver. Eu pessoalmente adoro, é dos meus vídeos favoritos para ver aqui no Youtube e achei que era uma forma leve e descontraída de voltar aqui ao Youtube e falar um bocadinho com vocês. Para quem não sabe, eu faço anos dia 22 de Dezembro, portanto vou começar por esses presentes e o primeiro é da minha irmã que foi este globo lindo. Nós vamos fazer algumas renovações agora no estúdio em Janeiro e eu vou obviamente gravar tudo para vocês e o mood do meu escritório vai ser todo em torno do universo nós vamos ter uma pessoa nova aqui na equipa, nomeadamente para o Bainês Rochinha e portanto eu vou reformular um bocadinho aquela sala de forma a criar um ambiente mais descontraído e também mais acolhedor para receber a nova pessoa que vai estar a trabalhar connosco e portanto o mood vai ser todo o universo e a minha irmã decidiu obter-me este globo para eu colocar aqui no estúdio e eu fiquei super contente porque eu já há algum tempo que queria um. Uma das coisas que eu queria mesmo comprar agora quando acalmasse esta loucura de ir às lojas para o Natal era comprar um fato de treino, eu tenho adorado utilizar fatos de treino, aliás eu comprei um bege e entretanto queria comprar outro tom neutro e neste caso recebi este preto super giro que foi a glóia que me ofereceram no meu aniversário e ele é super quentinho, ele é da Zara ele para além de ser ultra confortável fica bem com várias coisas do meu roupeiro eu tenho andado numa fase muito minimalista e portanto tem sido tudo muito lucros pretos ou beiges e por isso eu adorei este set e para além disso a camisola é assim mais curtinha, cropped e fica super bem. Dos meus papis tenho aqui um presente super lindão da Colote que é uma loja local aqui em Almada super bonita, é uma das lojas mais antigas aqui da Almada penso e é uma loja de lingerie eu adoro roupa interior mas eu tenho uma cadela que rói muita coisa então cada vez que chega a altura do meu aniversário do Natal é uma das coisas que eu peço sempre porque eu realmente gosto muito mas infelizmente a minha Elsie já estragou algumas peças e a minha mãe e o meu pai ofereceram umas cuecas super bonitas para complementar um sutiã que eu já tinha e que ela mais uma vez acabou por roer as cuecas e portanto é uma parte de baixo vermelha super bonita que eu por acaso não tenho aqui porque entretanto já a utilizei e para além disso eles também me ofereceram este body super bonito que eu achei uma gracinha mesmo acho que é daquelas peças que é mesmo giro até mesmo para utilizar como se fosse um top e eles escolheram este tom mais esverdeado mas como eu vos disse eu ando numa fase muito minimalista e portanto eu vou trocar pelo preto apesar de ter adorado fit tudo vou mesmo só trocar porque eu tenho consciência que isto não é uma cor que eu utilize muito e portanto para garantir que ele vai ser muito usado eu vou mesmo trocar por preto da minha partner in crime, da minha sócia, da pessoa que divide aqui o espaço comigo a Inês tem sido um elemento essencial neste meu 2020 nós já éramos muito, muito amigas desde o secundário mas sem dúvida que desde que nos unimos neste projeto temos sido uma força constante na vida uma da outra principalmente em 2020 com tanta incerteza e ela deu-me dois presentes muito lindos ela deu-me um vídeo com todas as pessoas que eu adoraria que estivessem no meu aniversário e que infelizmente não puderam comparecer e eu achei um gesto mesmo incrível ela é uma pessoa que não trabalha com vídeo e eu consegui perceber a léguas o trabalho, o esforço e o carinho que ela depositou naquele vídeo portanto eu adorei, foi sem dúvida um dos meus presentes favoritos este ano e para além disso ela mandou fazer um desenho digital da fotografia que nós fizemos aqui para o estúdio e ficou linda demais obviamente que eu vou inserir aqui no estúdio e quero colocar obviamente com a nova decoração acho que vai ficar incrível e agora pessoal é que vocês vão conhecer um lado da roxinha que vocês provavelmente não conhecem mas o meu Tommy acabou por denunciar este aniversário e basicamente é o quê? eu não vos sei explicar mas eu desenvolvi uma opção por Animal Crossing aliás sei explicar como porque eu comecei a ver vídeos do PewDiePie eu adoro o PewDiePie não vos sei explicar muito bem porquê mas eu tenho uma conexão com ele, não percebo e ele começou a fazer vídeos sobre Animal Crossing e eu apaixonei-me pelo jogo só de ver ele ao jogar e portanto tem sido um vício que eu tenho vindo a alimentar durante este 2020 e o Tommy achou por bem inserir-me no Animal Crossing e portanto ele acabou por me comprar uma Nintendo Switch eu sou sincera fiquei muito surpreendida muito feliz obviamente porque sinto-me novamente uma criança de 10 anos mas realmente era uma coisa que eu não queria admitir a mim mesma é que eu queria ter uma Nintendo Switch só para poder jogar Animal Crossing e tem sido um vício pessoal a sério Animal Crossing é provavelmente o jogo mais relaxante desta vida eu tenho adorado jogar sem dúvida que valeu totalmente a pena eu tenho utilizado todos os dias desde que a recebi e o jogo é realmente muito viciante eu estou completamente apaixonada eu sei que para uma pessoa de 28 anos receber uma Nintendo Switch pode não ser a normalidade mas eu sou uma geek de coração isto se calhar é uma parte e uma componente que vocês não conhecem da roxinha mas eu adoro este tipo de coisas sempre joguei Sims aliás até hoje eu jogo Sims e sempre gostei muito de jogos e de consolas e para além da Nintendo Switch ele ficou na dúvida se eu ia realmente adorar ou não este presente óbvio que adorei, não é? mas ele acabou também por me oferecer bilhetes para a exposição digital do Gustav Klint que é uma pintor favorito e eu obviamente fiquei muito contente visto que a exposição está a passar neste momento em Lisboa e vou aproveitar agora para fazer então aqui um bocadinho o gancho dos presentes de aniversário para os presentes de Natal e uma das coisas que eu e o Tommy estipulámos este ano foi tentar ajudar uma associação em vez de trocarmos presentes entre nós e portanto aquilo que nós acabámos por fazer foi através do Cantinho da Milu que é a associação de onde veio a nossa Elsie nós acabámos por fazer uma doação em nome dos dois infelizmente continua a existir muito abandono e portanto espero que este montante no fundo consiga ajudar a acolher mais animais não só na associação mas também a dar mais condições aos que já vivem por lá e espero que eles fiquem contentes com a nossa doação quero acreditar que sim que obviamente ficam e que realmente conseguimos fazer uma pequena grande diferença na vida daqueles animais passando agora para os presentes físicos temos aqui este ambientador da natura que é o Tiger Lily e foi uma das minhas tias que me ofereceu e eu quero acreditar que todas as pessoas adultas começam a adorar receber estes presentes aliás não é as pessoas adultas mas toda a gente que se converte num adulto realmente gosta de receber muito este tipo de presentes no Natal que são estes cheirinhos o paninho, o extra aqueles utilitários que no fundo dão muito jeito no dia a dia e que nós normalmente temos sempre tendência a comprar várias vezes ao ano e portanto quando recebemos o Natal ficamos super contentes outro presente que todo adulto adora ter são pijamas e este é super quentinho ele é neste tecido polar que ainda torna-me mais confortável parece que eu estou dormindo dentro de uma almovada pessoal é muito confortável mesmo e foi a minha irmã que me ofereceu ele é da Osho e como vocês podem ver ele tem estrelinhas portanto é sem dúvida a minha cara e ele é mega mega comfy dos meus cunhados eu recebi um presente super diferente e giro eles normalmente oferecem-me sempre alguma coisa alusiva a campanhas da marca eles pensam sempre em algo diferente e eu achei super giro porque eu nem sequer conhecia este produto e atenção passam-me imensos produtos pelas mãos derivado ao meu trabalho e este eu realmente não conhecia é da Cefra e são umas luzinhas para enfeitar o cabelo com penteados ou seja quando vocês fazem um penteado vocês podem entrelaçar estas luzes e elas efetivamente funcionam elas ligam o que é muito muito engraçado vem com uma caixinha específica para vocês conseguirem escondê-la e ligarem as luzes e eu achei super giro super diferente e sem dúvida que estou ansiosa para experimentar dos pais do Tommy eu recebi um perfume da Armani que é o My Way normalmente eles oferecem-me sempre perfumes no Natal eu adoro eu sou super fã de perfumes e acho que é daquelas coisas dá sempre jeito todo o ano e eu gosto sempre de experimentar coisas novas este é novo da Armani portanto eu nem sequer conhecia mas ele veio assim neste cofrezinho super bonito como vocês podem ver vem um perfumezinho mais pequenino e depois o tamanho real e este é muito porreiro para andar na carteira e tudo portanto eu achei muito mimoso mesmo e para além disso eles também ofereceram-me um voucher na Ocho que é uma das minhas lojas favoritas no meu aniversário portanto também estou a aguardar ansiosamente para que os saltos comecem para depois conseguir também aproveitar e fazer algumas comprinhas com o voucher que eles me ofereceram last but not least temos aqui também um presente de mim para mim eu confesso que já se tornou um ritual na minha vida eu cada vez que passo anos faço questão de comprar um presente para mim uma coisa que eu realmente queira há algum tempo eu não sei se vocês se recordam porque até eu mesma tenho dificuldade às vezes em recordar-me mas foi em janeiro deste ano que eu fiz a minha viagem ao Japão e no Japão é muito frequente vocês terem lojas vintage do luxo mas que infelizmente não existia nenhuma carteira que tivesse realmente em boas condições para eu comprar entretanto surgiu este modelo mais recente que acaba por compilar aqui não só o modelo que eu adoro mas também outro modelo que eu me apaixonei e esta é a Multi assim muito resumidamente da Louis Vuitton ela é muito linda eu adorei fica completamente apaixonada por ela aliás eu fiquei a conhecer esta mala através da Emma Chamberlain que eu adoro eu sigo no Instagram e sou hardcore fan e quando a vi eu apaixonei-me por completo porque tem exatamente esta versatilidade de vocês conseguirem converter a mala portanto como vocês podem ver eu posso retirar aqui a parte dos ganchinhos e facilmente ela converte neste estilo de mala que era exatamente aquilo que eu andava à procura na altura no Japão e para além disso tem ainda mais outra pochete e também outra alça portanto ela acaba por ser muito versátil é uma mala que dá para combinar super bem no dia a dia como também para a noite e eu achei que seria um bom investimento aqui no meu roupeiro e estou super satisfeita e super orgulhosa acima de tudo acho que é importante se temos condições para isso de nos mimarmos de vez em quando e fazer este splurgezinho e eu estou realmente muito orgulhosa de mim do meu trabalho da pessoa que sou e que me tornei bem pessoal este foi o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado de conhecer os meus presentes de aniversário de Natal como vocês sabem é uma coisa leve descontraída para falarmos só um bocadinho e também partilhar algumas coisas durante as festividades com vocês portanto não levem isto de maneira nenhuma como uma forma de me gabar daquilo que tenho ou que deixo de ter vocês já me conhecem vocês sabem que eu não sou essa pessoa e que honestamente não tenciono ser e simplesmente o faço porque eu sei que vocês gostam de ver e eu pessoalmente também adoro ver este tipo de vídeos aqui no Youtube e acho que é uma forma divertida e descontraída mais uma vez de partilhar com vocês algumas das coisinhas que tenho neste momento a decorrer na minha vida um grande grande beijinho espero que tenham gostado mais uma vez e continuação de boas festividades para todos vocês tchau